E finalmente, depois de muita espera, muita luta, os aposentados e pensionistas aí já podem comemorar uma grande vitória e só eu sei e só você sabe o quanto você pediu essa vitória. E o aposentado e o pensionista sabem, quando a justiça demora, ela tarda, mas não falha. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você essa verdadeira comemoração da gigantesca vitória em nome de todos os aposentados, pensionistas brasileiros. Eu estou muito, muito feliz aqui por você em trazer a notícia de hoje. Eu vou explicar sobre essa gigantesca vitória, quem vai ter direito, como que vai funcionar essa questão de valores agora dessa grande vitória para você. Vou falar todos os detalhes, nós vamos falar aqui de revisão da vida toda, nós vamos falar aqui de 14º salário. Então, se prepara, gente. Se você que está aí do outro lado, estava rezando, estava orando por notícias boas, estava feia a coisa, estava difícil mesmo a situação, então já pode ficar feliz. Porque esse vídeo já é um vídeo comemorativo também para você aposentado e pensionista brasileiro que luta, que sabe que não está fácil, mas mesmo assim não desiste. Então, meus parabéns, o meu like vai para você aposentado e pensionista brasileiro que acreditou nessa luta, que lutou por muito tempo e agora nós mostramos que a cobrança ela dá resultado. E essa decisão saiu para você, sim. Para você que luta, para você que sempre vem aqui no canal e está atento às novidades. Eu quero dedicar essa vitória para você. Nós vamos fazer esse vídeo aqui, vídeo comemorativo e muito explicativo também. Eu vou falar sobre essa vitória, nós vamos falar aqui dois assuntos importantes. Nós vamos falar da revisão da vida toda, nós vamos falar dos detalhes do 14º salário. Então, se prepara aí, porque tem notícia boa, mas muito boa mesmo para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Então, para você que está aí do outro lado, quer mais vitórias na sua vida, quer informação boa, de qualidade, para você ficar mais feliz, mais tranquilo aí na sua casa e, principalmente, não perder mais dinheiro por falta de informação. Então, esse é o lugar certo para você. Se inscreve agora, porque está todo mundo se inscrevendo aqui, nessa maravilhosa família, que é a família da João Financeira TV. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você vai estar ao meu lado. Eu vou estar junto de coração com você todos os dias, enquanto Deus me der saúde, para trazer as boas notícias, as novidades e as informações que são importantes e relevantes para você. Eu vou começar com esse assunto agora aqui já, nós vamos começar falando da revisão da vida toda, depois nós vamos falar do 14º salário e coloca aí no comentário, gente, você está feliz. Coloca qual a cidade, qual a região que você vem acompanhando o nosso canal e a gente gruda nessa tela aí, se prepara, porque você ou alguém da sua família agora vai poder receber aí uma gigantesca quantidade de dinheiro, já que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou explicar como vai funcionar tudo isso agora, dessa decisão que veio na madrugada. Porque você está acostumado a receber decisões da madrugada de políticos aí, deputados, senadores que prejudicam você. Vai só para o bolso deles. Mas dessa vez a história foi diferente. Dessa vez nós se unimos, cobramos muito o Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes. E a justiça foi feita. E agora você vai poder reaver valores, o seu salário vai poder melhorar. Eu vou explicar exatamente esses detalhes da revisão da vida toda, que foi decidido, acho que pela primeira vez na história, na madrugada, um benefício bom para o aposentado e para o pensionista. Gente, você que está aí do outro lado, coloca se você já tinha visto decidir algo de madrugada que é bom para você. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo isso. E eu vou explicar para todos vocês essa decisão que sai de madrugada, que é bom para todo aposentado e todo pensionista do INSS. O que você tem que entender agora, sobre a revisão da vida toda, eu vou dar todos os detalhes. Vou explicar sobre a votação, como você vai reaver valores, depois a gente vai falar do 14º salário, que eu sei que tem muita gente que está querendo saber também, tem novidade também, para nós explicar o que é que acontece agora, como vai funcionar os pagamentos. Então se prepara aí, gente, porque vale a pena você acompanhar. Claro, quem gosta de notícia boa, gente, pode soltar aí. Pode soltar o botão do like no YouTube. O pessoal do Facebook está curtindo. Estou vendo lá o pessoal do Facebook, o Antônio César Nunes, a Maria, o Claudio lá do Facebook, quem está curtindo, já vai aparecendo o nome de vocês. Vamos começar a explicação. Gruda na tela agora que o assunto é muito importante. Foram feitas várias cobranças, inclusive em cima do ministro Alexandre Moraes. Nós lideramos aqui um grande movimento de cobrança várias vezes. Quem está acompanhando o canal aqui sabe que foi uma luta gigantesca. Dá os parabéns para todos os outros canais, as pessoas que lutam pelo aposentado, porque deu resultado, gente. A pressão foi grande e eu já tinha falado aqui que essa decisão era importante. Vamos colocar na tela aí quem foi a favor, quem foi contra e eu já vou entrar na questão de valores, gente. O mais importante é o bufunfa, né? O dinheiro que vai cair para você. Vai aparecer na tela a foto aí das pessoas que votou favorável ao aposentado e ao pensionista. Eu já vou falar o que é essa revisão da vida toda e quanto libera de dinheiro, gente. Olha só. Quem votou a favor aí foi a Rosa Weber, o Marco Aurélio, a Carmen Lúcia, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski e o Alexandre Moraes, que foi o último voto, o voto de Minerva aí. O Alexandre Moraes, quero dar os parabéns para ele, que fez justiça e entendeu a cobrança, os 50 e-mail que eu mandava para ele também, passando o que estava acontecendo com o aposentado e o pensionista brasileiro. E quem foi contra, gente? Eu queria que você colocasse, você tomasse aí uma decisão agora, colocasse no comentário quem teve a coragem de ser contra. Não adiantou ser contra, tá? Quem foi contra foi o Edmar Mendes, o Luiz Fux, o Cássio Marques e o Dias Toffoli e o Luiz Barroso. Esses, eles foram contra o aposentado. Disseram que não podem rever os valores que eu já vou explicar agora o que é e como faz. Mas o que você diria para quem vota contra o aposentado? Eu diria para eles viverem com o salário que o aposentado vive. Isso que eu diria para ele. O que você diria? Bota no comentário. Eu vou explicar agora exatamente quem vai ter direito, como que funciona agora para reaver os valores. Vai botando no comentário que eu vou ler o seu comentário aí agora, gente. Agora que a cobra começou a fumar mesmo. Agora que a cobra começou a fumar justiça, começou a ser feita para o aposentado. E é esse o Brasil que eu quero. Começar a melhorar as coisas para quem já trabalhou a vida inteira. Para quem sofreu trabalhando, já pagou tudo quanto é tipo de imposto. Já passou várias dificuldades. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já passou muita coisa na sua vida. E agora está na hora de começar a desfrutar. Seja da sua aposentadoria, de uma aposentadoria melhor, que eu vou explicar agora como você vai fazer. E uma pensão melhor, porque não estava mais dando para viver assim. E era esse o nosso argumento. Porque se você trabalhou ou conhece pessoas que trabalharam antes do período de 1994, eu vou explicar o que é essa revisão da vida toda. Significa que todas as pessoas que trabalharam no período anterior a 1994, você foi prejudicado. Você tinha sido prejudicado por quê? Se você teve contribuições maiores no seu salário antes de 1994, isso nem foi contabilizado. Só que nós estávamos questionando, para onde foi esse dinheiro? Se o INSS cobrou de você, não foi para a sua folha de pagamento, para o seu salário, para a sua pensão que você recebe, nós estávamos cobrando. Para onde foi esse dinheiro? E aí agora veio a resposta da nossa cobrança. E é isso que eu quero que você entenda da nossa luta no canal. Como você vai fazer agora para reaver os valores? E se essa decisão agora já pode pegar esse dinheiro? Quanto aumenta no salário do aposentado agora? Vai ser nos próximos dias? Pode mudar essa decisão ainda? Segura a onda aí que eu vou explicar para você também tudo isso muito definido agora. Nós vamos colocar um PDF na tela que eu vou pegar para você sobre a revisão da vida toda e como que funciona tudo isso. Gente, presta muita atenção porque são milhares de pessoas que vão ter direito a isso agora. E eu vou explicar, João, isso aí já está decidido, é oficial, gente. Eu vou mostrar o documento do Supremo Tribunal Federal e explicar tudo isso, mas vai valer a pena você acompanhar. Só para você ter uma ideia, tem casos aí que o aumento de salário pode chegar em 30%. É R$1.212,00 o salário hoje, que pode aumentar a 30%, vai para R$1.500,00. E essas pessoas que aumentam a 30%, o salário vai ter esse aumento de R$363,00. E se nós considerarmos a margem atual do consignado hoje, libera uma margem de R$127,00, vai liberar mais R$4.600,00 aí se você precisar do crédito consignado. Lembrando que isso é para quem precisar e quiser, né? E é claro que um aumento de R$363,00 todo mês já dá uma folga, só que tem pessoas, gente, que vai receber mais de R$1.000,00 de aumento, tá? E ainda vai poder reaver atrasados, isso que eu nem citei isso. Vai dar mais de R$100.000,00 quem vai poder reaver os atrasados. E quando aumenta R$1.000,00 o salário da pessoa, vai liberar uma margem de R$350,00, vai liberar R$12.000,00. Agora, João, explica para nós, isso eu tenho que procurar meu advogado, vai ser uma revisão automática. Agora, mas gruda nessa tela mesmo aí, gente, porque tem muita gente achando que vai ser automático, que não precisa solicitar, que não precisa fazer nada. E agora eu pergunto para você, você viu a luta que foi para eles tomarem essa decisão aí? Você acha que o INSS vai fazer uma revisão automática para pagar você, para melhorar o seu salário? Pode colocar sim ou não, aí você acha, você que está aí, foi decidido. Mas você acha agora que o INSS vai liberar esse dinheiro de forma automática, facilzinho para você, sem precisar solicitar da revisão da vida toda? Pode ter certeza que não, mas pode colocar aqui se você acha que sim, gente. Pode botar ali se você acha que sim, mas eu tenho certeza que não. Então você vai ter que procurar o seu advogado agora, se você teve contribuições maiores antes de 1994, você vai ter direito. Agora as perguntas, João, pode mudar esses votos aí, o INSS vai querer inverter esse jogo? Presta atenção que isso aqui é mais do que importante agora. Nós já vimos no passado o INSS fazer o quê? Quando deu a vitória lá em 2018, a vitória no Tribunal Regional da Quarta Região, o INSS abriu um recurso falando que não tinha dinheiro, alegando a falta de dinheiro e foi para outra instância, foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. E aí o STJ também foi garantido voto favorável aposentado. Erraram o pulo, o INSS errou o pulo duas vezes, porque ele recorreu e o Supremo Tribunal de Justiça também decidiu favorável aposentado. Então parabéns também ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ e agora que nós chegamos aí no Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância que o INSS tinha para recorrer, minha gente. Então o INSS perdeu. Agora que o bicho vai pegar, porque o INSS já entrou com um recurso extremo, que é o chamado recurso extraordinário, e o julgamento agora foi para a corte máxima no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Então o INSS está lascado, você tem que saber disso, porque o INSS não quer pagar, ele não queria pagar você, porque ele achava que não tinha recurso para isso. Mas eu pergunto, e você pode dizer se eu estou enganado aqui. Se você pagou, é uma contribuição obrigatória do INSS. Para onde que foi esse dinheiro, meu amigo aposentado? Então é um roubo. Eu vou falar aqui descaradamente, era um roubo. E isso não podia aceitar. E por isso que nós se indignamos, e por isso que nós protestamos, e é por isso que nós temos essa grande vitória agora. Agora, João, pode agora, os ministros nos próximos dias mudarem voto, podemos perder essa grande vitória que nós tivemos? Presta atenção aqui. É muito difícil, nunca foi visto na história, o ministro mudar de voto agora, porque agora vai começar o bicho pegar mais ainda. A história vai começar agora, porque esse julgamento que aconteceu agora, Alexandre Moraes tomou a decisão dele. E os outros ministros que você já viu na tela, tomaram essa decisão também. Porém, esse julgamento, ele vai até o dia 8 do 3, porque até o 8 do 3, pode agora começar a peleia, entre o governo federal, a previdência social, começar a ver, porque vai dar muito estouro ainda, gente. A bomba está de pavio aceso, porque o Alexandre Moraes, ele tomou essa decisão agora, você sabe que ele tem aquela rusga, com o próprio Bolsonaro, ali também é uma bomba, de pavio aceso, para o governo federal, para a previdência social, que vai ter que tirar o dinheiro, gente. Vai ter que tirar o dinheiro. Da onde? Se tinha assumido o dinheiro, o INSS já não queria pagar, alegava que não tem dinheiro. Mas você sabe que tem dinheiro. Então, esse julgamento agora, nós vamos esperar até o dia 8 do 3, para ver se algum ministro, cara de pau, sem vergonha, vai mudar a opinião, aí eu quero ver. Eu quero só ver nos próximos dias, se algum vai ter coragem, troca a sua opinião aí, gente, se alguém vai ter coragem de mudar a opinião, a sua opinião. Se vai mudar, como fala, porque agora, em cima da previdência, social, que ela não tem mais para onde recorrer, é a corte máxima, o Superior Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, ele já também deu o voto favorável. E agora, o STJ, pode se preparar, que vem coisa boa aí, para aposentado e pensionista. A Célia está perguntando, quem tem mais de 10 anos, e eu vou preparar para vocês agora, gente, já uma matéria que eu vou colocar no comentário, porque tem todo mundo já, querendo saber, onde é que eu vou fazer, como que eu vou fazer a revisão da vida toda, e vai dar muito dinheiro, para aposentado e pensionista. Nós vamos fixar aqui no comentário, o link para as pessoas clicar ali, e já ter acesso às informações em tempo real. Tem uma equipe inteira dos bloggers aqui, já acompanhando, já como você vai conseguir, já, para buscar esse dinheiro da revisão da vida toda, gente, eu quero muito isso para você, para você melhorar o seu salário. tomem muito cuidado, aonde vocês vão buscar informações agora, nos próximos dias, porque vai chover, vai ser o Brasil inteiro, falando de uma das maiores decisões, maiores decisões já vistas na história, porque vai impactar muito, os cofres da Previdência Social. Eles lutaram contra até onde deu, só que quem venceu, foi você. E o meu like vai para você, que cobrou, que fez justiça, que quer viver melhor, que precisa de um salário mais digno, para sustentar a sua família, para pagar as suas contas, porque você sim, você merece os parabéns, mágico, o aposentado ali é um mágico, porque viver com um salário mínimo, muitos têm isso, e ter que pagar o aluguel, e ter que pagar água, e ter que pagar luz. E é isso que eu quero nesse canal, é justiça para você. E agora a gente vai acompanhar agora, os próximos capítulos, vai ter mudança do 14º salário, porque na CCJ, está sendo nomeado um novo presidente, e aí sim, a gente vai ver, o que é que vai acontecer também, com o 14º, mais uma vitória, para colecionar, dos aposentados e pensionistas do INSS, o link está aqui no comentário, cliquem ali, e vejam sobre a questão de valores, quanto você pode reaver de valores, está todo mundo lá no blog agora, porque as notícias estão em tempo real, clica no primeiro comentário fixado aqui, e eu vou trazer, para você, lutar junto comigo, com o 14º salário agora, que é mais uma vitória, que eu quero para você, e eu vou lutar até o final, porque todo mundo já duvidou, da revisão da vida toda, e se você duvida, do 14º, eu vou estar aqui, para fazer esse bicho pegar, a cobra fumar, e não prometo vitórias, mas grandes lutas, e assim como essa, das grandes lutas, virão as grandes vitórias, que Deus abençoe muito você, e a sua família também, muito obrigado, por você acreditar, no meu trabalho, no trabalho das pessoas, que lutam por você, amém.